Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, saiu nova atualização aí do multiplayer, tá galera? Já tem já um Morris, Morris, sei lá como é que fala se pronuncia isso daqui, tá? Um personagem aqui que ele vai entregar uma arma aí que ele montou, tá? Só que é o seguinte, tá galera? Pelo que eu vi, essa arma dura somente algumas horas, tá? Então eu não vou estar pegando essa arma aqui para poder estar limpando o bunker, alguns outros locais aí, tá? Vamos sair aqui do mapa para a gente poder estar vendo aí se teve alguma mudança, tá? E quais foram essas mudanças, tá? Deixa eu pegar a moto aqui, vamos sair para o mapa global Beleza galera, já apareceu já o evento aqui, deixa eu dar uma olhada É comboio abandonado, tá? Deixa eu dar... ó, já mudou aqui também É... do lado direito aqui tem outra... outra coisa Vamos dar uma olhada aqui, aqui não vai mudar nada, né? Beleza, vamos lá para esse comboio aqui Deixa eu ver nas mensagens se veio alguma coisa aqui para as minhas mensagens Ó lá, já tem água, atum, mas aí é lá do setor 7, normal, né? Oxi, placas de aço essas coisas? Eu não lembro de ter essas coisas aqui não, tá galera? Não lembro de ter vindo essas coisas aqui Olha, mano, tem muita coisa aqui, hein? Show de bola, então deixa eu colocar aqui para ir lá no comboio abandonado Chegamos aqui no evento, galera, deixa eu dar uma olhada aqui Beleza Vai ter uns personagens, um zumbi aqui Tem outro zumbi aqui, será que tem alguma coisa nele? É, tem só pano, vou pegar aqui logo Esse personagem aqui Caminhão caído aqui, show de bola, galera, ó Tem uma fogueira aqui, será que dá para... não, não dá para a gente acender ela Beleza, vamos conversar aqui com ele então Ah, só tem só essa arma É, vamos pegar então, né? Já que... Pera aí, beleza Oxi Nossa, quem é você? Responda Dá para a gente... ah, eu sou o Bullet Ah, Bullet não brinca Ei, Brian, olha só Você parece muito com o Bullet Vocês são parentes? Oxi Os caras estão me confundindo aqui Tá, eles querem que a gente converse, não vou nem me mexer Mas posso entregar uma... tá Ei, nem sei para onde começar Já faz tanto tempo, desde o nosso último encontro E foi tão inesperado saber de você naquelas circunstâncias Imagine só Apontaram uma arma para mim e quase me mataram Nossa semelhança foi o que me salvou Meu Deus, nem acredito Ainda tenho... tem mais alguma coisa aqui para ler? Eu escolho o gênero do personagem Ah, vou colocar irmão Seguinte Beleza Essas pessoas não se apresentaram Mas dizem que conhecem você Vestiam uniformes com a insígnia das forças governamentais Mas não ouvimos falar do governo desde a epidemia Quem são esses caras? Você... você confia neles? Parece que passaram por maus bocados E um dos quatro não sobreviveu Será que podem mesmo entregar a carta para você? Eles dizem que não podem me levar Mas tive a impressão de que precisavam de uma ajudinha Beleza? Tenho tantas perguntas Como você conseguiu sobreviver? Quem é você? Quem são essas pessoas com a insígnia do governo? Tenho certeza de que vamos nos encontrar em breve Será que seus amigos vão voltar? Eles sabem onde me encontrar Escolha o final da carta Não se esqueça de mim Vou te encontrar Ah, eles sabem onde... Não se esqueça de mim Vamos colocar não se esqueça de mim Eles sabem onde me encontrar Não se esqueça de mim Não, eu vou te encontrar Eles sabem onde me encontrar Vou te encontrar Ah, vou colocar isso aqui Tá, agora entrando no local Vai fazer um autosave aí, né? Beleza Aqui tá o nosso personagem Ali tá o outro Tá, tá carregando Já mudou É bem legal aqui, tá? Bem legal mesmo A gente tá com a roupa aqui da SWAT, né? Parece que já vai mudar ali Show de bola, tá, galera? Vamos esperar carregar aí Pra ver como é que vai ser É, galera, chegamos aqui A gente já tá com uma roupa Aqui no personagem Deixa eu dar uma olhada Olha, mano Nossa Caramba, mano Tamo cheio de coisa aqui Nossa senhora Eu tô com uma arma também Será que era as roupas aí Eu não lembro de ter Essas roupas aqui Do setor 7 Mano, eu sei que a gente Tá com bastante coisa Vamos dar uma explorada aqui Deixa eu já olhar esse mapa Deixa eu já olhar esse mapa aqui Tá limpeza É, não dá pra gente ir lá ainda Quadro de avisos Beleza Deixa eu conversar aqui Com essa menininha Atenção A estação de reparo Está fechada Beleza O que que é isso aqui? Dark tutorial O que que é isso aqui? Administradora Importante São avisos, tá, galera? Tipo, de aluguel Eu vi isso De aluguel Tudo Depois eu vou acompanhar mais Isso aqui Tem que ler bastante Não vou ler, tá? Vamos dar uma explorada por aqui São várias barracas Muito legal a cratera, tá, galera? Muito legal mesmo Deixa eu conversar aqui Garagem fechada Tá, tá fechado Beleza Tem uma moto ali Mano, várias bancadas Mano, muito louca Aqui, bem-vindo A dark tutorial É isso mesmo, né? Que é o clã no caso, né? Vamos dar mais uma explorada por aqui Que que é isso aqui? Ah, são locais aí Pra gente poder estar indo E fazendo missões Né? Deixa eu dar uma olhada Cruzamento A velhas minas E o container Beleza, tá? A gente consegue Bastante coisas aqui Deixa eu dar uma explorada Aqui pelo local Pra ver o que tem O que mais tem aqui, ó Beleza? Ah, depósito pessoal E o depósito do clã Nossa, mano Tinha bastante coisa Aqui Eu acho que é As coisas que ficaram Do setor set, tá? Por isso que eu tô com Bastante coisas aqui Então é isso Deixa eu ver aqui Eu acho que com isso Eu ainda não conversei Tá, fogueira Ah, dá pra gente Colocar itens aqui Beleza, galera Show de bola, então Coletura de chuva Essas coisas, tudo mais Dá pra gente estar Utilizando aqui, ó Muito legal então, tá? Então vamos dar mais uma explorada Eu vi um local aqui Que dá pra gente sair, ó Bem-vindo A Dark Tutorial Então vamos sair aqui Pra gente poder estar Vendo o mapa Como é que funciona aqui Tá, galera? Ah, mano Muito show de bola Nossa, mano E já tem gente aqui Do clã, tá? Já tem já o O GG Games Ali do YouTube Tá, já tá aqui Mano, muito show de bola Ah, então dá pra gente Ir com o clã Que nossa, mano Suave, tá, galera? Olha lá, ele já tá Indo lá pra floresta Eu vou acompanhar ele lá Vou acompanhar ele lá Deixa eu ver Não, ele tá Ele tá aqui dentro Aqui Deixa eu acompanhar ele lá Pra ver se Se dá pra gente Se encontrar lá Ah, galera Então entramos aqui Eu não sei se ele Se ele está aqui Dentro já Ó Eu tô com a minha pistolinha Aqui, eu não vou matar Esses zumbis, não Deixa eu só dar uma Explorada por aqui É, parece que é um mapa Mano, mas Deu uma reformulada Bem legal aqui Tá, galera? Tá muito bonito aqui, tá? Tá muito bonito mesmo Gostei Depois eu vou vir com o clã Aqui, galera Pra gente poder estar Farmando aqui Beleza? Trazer mais vídeos Aqui para vocês Aqui Só dando uma pequena olhada Ali tem bastante zumbis, viu? Tem bastante zumbis Mas aparentemente São zumbis fracos Beleza? Eu vou sair pro mapa global Lá de novo É E vou Eu vou clicar naquele personagem Pra ver como é que a gente sai Vamos lá Então é isso, tá, galera? Ó Deixa eu clicar aqui Pra ver como é que faz Quer mesmo selecionar Outro personagem Vamos mudar então Pra ver se a gente volta lá Pro Pro evento lá Do comboio abandonado No mapa global Lá Do Do single player Nossa Single player Então é isso mesmo Tá, galera? Ó lá Já voltamos para cá Novamente Ficou bem mais fácil Não dá pra gente Ir mais ali no setor set Sumiu aquela portinha Ficava muito longe também Pra poder estar indo lá Beleza? Comentem aí também, galera O que vocês acharam aí, mano Eu tô achando Muito show de bola, tá? Aparentemente aí A visão do mapa aí Foi muito legal E eles vão Introduzir bastante coisas aí, tá? Deixem nos comentários aí O que vocês acharam, tá? Eu, particularmente aí Tô achando muito legal Muito legal mesmo Vamos ver aí As novidades aí Porque o setor set Tava um pouquinho aí Meio caído Vamos ver se agora Vai dar um upgrade Pra gente estar montando O clã aí Várias pessoas aí Poder estar se reunindo E jogando esse jogo Incrível aqui De uma forma Completamente diferente Beleza? Então deixem aí Seu comentário Seu avaliação no vídeo E eu te espero no próximo Falou! Tchau! 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 Tchau!